Bem, aqui no SBT Meio Dia de hoje, comigo a produtora Mariana Fahel e o representante da Federação Espírita Catarinense de Mar Bernardes para falar sobre a peça Há Dois Mil Anos. Um espetáculo sensacional, Anaí, que acontece no final de semana em Florianópolis. Uma boa tarde para vocês, obrigado pela presença. E, gente, essa obra é inspirada em uma história psicografada pelo mestre Chico Xavier. Isso é um clássico da literatura espírita mundial? Exatamente. É uma história muito interessante que se passou na Roma Antiga, no ano 31 da Era Cristã, e retrata a história de Publio Lentulus, que foi uma personagem, um senador romano muito orgulhoso e que viveu naquela época de Roma com toda a sua cultura, com as forças políticas. E ele, por ser uma criatura muito orgulhosa, ele se deparou com o grande mestre Jesus por dois minutos e isso mudou toda a sua história. Foi fatal. Foi fatal. E o contraponto, da mesma forma que ele era uma pessoa muito orgulhosa, tinha a esposa Lívia, que era uma pessoa amável, uma pessoa muito sensível, que foi todo um contraponto em toda a história, que é muito empolgante. Mariane, agora nós temos aí uma versão para o teatro. Como vai ser? Isso. Quando acontece? Então, foi todo um cuidado também da pessoa que fez a adaptação, que é o Gabriel Catellani, que é um profissional de 30 anos de mercado, que já adaptou diversos espetáculos, e diretor também, que teve todo o cuidado e pesquisa. Se pegasse o livro, 500 páginas, então é lógico que ficaria em torno de 5 horas. A adaptação teve todo um cuidado em relação a personagens, em relação a toda a história, a dramaturgia, para não perder a essência, principalmente esse encontro com Jesus. Então, o espetáculo ficou em 120 minutos. A produção, ela está maravilhosa, está muito bom. A composição da trilha é original, os cantores cantam ao vivo algumas músicas. Tem mais de 100 figurinos, são 40 personagens que serão interpretados por 16 atores, então é bastante versátil a troca de... Nossa, é uma companhia gigantesca. O elenco, o elenco é composto de profissionais, até um dos protagonistas que faz o senador, ele se formou junto com... se formou na escola do Antunes Filho, que é uma escola difícil de entrar e de status, né? Então, a gente tem uma qualidade de espetáculo para estar apresentando, a gente espera que as pessoas gostem, né? A adaptação, ela tem uma fidelidade ao livro. No entanto, ela não é somente para o público espírita, ela é para qualquer espectador, de qualquer religião. E o decorrer das apresentações, que foram mais de 100 mil espectadores que já assistiram, são 5 anos de apresentação, o que o público relata desse impacto ao chegar e se emocionar com o espetáculo, mesmo sendo de religião nenhuma, muitas vezes. Tem uma possibilidade de transformação de conceitos, inclusive, né? Isso, exatamente, exatamente. A peça está em cartaz? Ela está em cartaz. No sábado, tem duas sessões. Uma às 17 horas e a outra às 21. As compras na Blue Ticket, no Teatro do Pedro Ivo, SIC e TAC. E também, para grupos, nós temos um valor diferenciado, que é no Vantajoso e no Inove, que é um site para a gente beneficiar a todos, deixar um preço acessível para qualquer pessoa poder assistir. Parabéns pela construção dessa grande obra nesta versão e obrigado pela entrevista. Uma boa tarde. Sucesso na apresentação dessa peça. Nós que agradecemos, Marcelo. Obrigado, gente. Obrigado, gente.